Calvãozinho Santos, a voz que apaixona Repertório novo do Calvãozinho Pra começar, sua mãe vai se cantar comigo Se eu contar piada pro seu pai, ele vai cair no riso Sua amiga mais chata, vai falar quem agora acertou Juazinho e família, vai perder a graça, eu não vou Arcaria o amor, e não deixa escapar Sou pra garantir, vou passando aqui, até você me agarrar Pensando assim bonito, que a gente vai dar E vou soltar porque se sair seu fone Senta com a beleza, eu com o sobrenome Pensando assim bonito, que a gente vai dar E vou soltar porque se sair seu fone Senta com a beleza, eu com o sobrenome Sua amiga mais chata, vai falar quem agora acertou Juazinho e família, vai perder a graça, eu não vou Arcaria o amor, e não deixa escapar Sou pra garantir, vou passando aqui, até você me agarrar Ah, pensando assim bonito, que a gente vai dar Eu vou soltar porque se sair seu fone Senta com a beleza, eu com o sobrenome Ah, pensando assim bonito, que a gente vai dar Eu vou soltar porque se sair seu fone Senta com a beleza, eu com o sobrenome Simora menino Essa aqui é doida, vai meu filho Você tá à procura da pessoa certa Eu tô aqui, eu vou te ajudar Se você quer alguém que realmente presta Não se preocupe, você vai achar Sei que encontrar essa pessoa é bastante difícil Alguém deu carinho e amor Mas eu insisto Me aceita como é seu namorar Vamos ser um casalzão apaixonado Tudo que você pedir pra mim eu faço Eu te amo, te peço, te abraço Troco tudo, inclusive o meu zolê Pra ficar em casa de coxinha com você Comendo pipoca e assistindo filme na TV Essa noite de prazer Só vai pra eu e você Você tá à procura da pessoa certa Eu tô aqui, eu vou te ajudar Se você quer alguém que realmente presta Não se preocupe, você vai achar Sei que encontrar essa pessoa é bastante difícil Alguém deu carinho e amor Mas eu insisto Me aceita como é seu namorado Vamos ser um casalzão apaixonado Tudo que você pedir pra mim eu faço Eu te amo, te peço, te abraço Troco tudo, inclusive o meu zolê Pra ficar em casa de coxinha com você Comendo pipoca e assistindo filme na TV Essa noite de prazer Só vai pra eu e você Essa noite de prazer Só vai pra eu e você Quantas vezes vai errar? A TV descobri que o cedo era o meu Quando a noite vai virar Até percebe que nunca me esqueceu Que as horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Que eu canso de ser o seu despertador E o que virá e se virá e ninguém sabe A minha paz está na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Ou posso ser sua saudade e mais duvida O que virá e se virá e ninguém sabe A minha paz está na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Eu posso ser sua saudade e mais duvida Eu posso ser o Pedro Divulgação e estourado Tamo junto com o Divulgador e estourado Sim, bora menino Quantas vezes vai errar? A tendência de descobrir que o cedo era o meu Quando a noite vai virar Até percebe que nunca me esqueceu Que as horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Que eu canso de ser o seu despertador E o que virá e se virá e ninguém sabe A minha paz está na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Ou posso ser sua saudade e mais duvida O que virá e se virá e ninguém sabe A minha paz está na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Ou posso ser sua saudade e mais duvida Eu posso ser o grande amor da sua vida Ou posso ser sua saudade e mais duvida Sente aqui Eu tenho uma notícia Pra te dar Mas peço por favor Não chora Eu sei que vai ser grande o bar que adora Então espera Você vai me entender Que é melhor assim Toda história tem começo, meio e fim Confira Espera um pouco aí Eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma aqui é por um bom motivo Respira fundo que eu já explico Eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma aqui é por um bom motivo Não quero mais ser o seu namorado Você quer casar comigo Sente aqui Eu tenho uma notícia Pra te dar Mas peço por favor Não chora Eu sei que vai ser grande o bar que adora Então espera Você vai entender Que é melhor assim Toda história tem começo, meio e fim Confira Espere um pouco aí Eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma aqui é por um bom motivo Respira fundo que eu já explico Eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma aqui é por um bom motivo Não quero mais ser o seu namorado Você quer casar comigo Não quero mais ser o seu namorado Você quer casar comigo O repertório mais sofrido, meu filho Estou no calanzinho E em um globo Eu e mais duas pessoas O primeiro contato Fica um pouco assustado Porque não sabia que eu tinha o contato Desse outro alguém Que eu adicionei O digita para Quem grava a rádio e desgrava Esperando o próximo passo ao meu Até que ela perguntou Por que o nome desse grupo Era novo casal Eu respondi porque o antigo Chegou ao final E foi bem ali Que eu joguei na cara Várias fotos Vários olhos Que provavam tudo Que esses dois contatos Se ligavam pra se encontrar no mundo E foi aí E foi aí que eu descobri Todo esse jogo Eu sonjou Sou meio louco Eu assom É que eu saí da vida Até ela Minha mensagem Que saí do outro O primeiro contato Ficou um pouco assustado Porque não sabia que eu tinha o contato Desse outro alguém Que eu adicionei O digita para O outro Grava a rádio e desgrava Esperando o próximo passo ao meu Até que ela perguntou Por que o nome desse grupo Era novo casal Eu respondi porque o antigo Chegou ao final E foi bem ali Que eu joguei na cara Vários vídeos Várias fotos Que provavam tudo Que esses dois contatos Se ligavam pra se encontrar no mundo E foi no texto grande que Descobri todo esse jogo Eu sonjou Sou meio louco Eu assomou Mas eu saí da vida Até ela Mesmo instante Que eu saí do grupo Coloca o capacete Aqui na minha pedrada No seu próximo amor Não tem culpa A dor interior E todo o mal que ele te causou Se tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema Eu sou a solução Não quero mais A aproximar pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele Eu não sou ele Que te machucou Eu não sou ele Que te enganou Quem tá falando É seu futuro amor Eu não sou ele Eu não sou ele Eu não sou ele Que te machucou Eu não sou ele Que te enganou Quem tá falando É seu futuro amor É o calantinho Se tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Precípio eu pego a sua solução Não quero mais Não quero fazer mal Pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele Que te machucou Eu não sou ele Que te enganou Quem tá falando É seu futuro amor Eu não sou ele Eu não sou ele Que te machucou Eu não sou ele Eu não sou ele Que te enganou Que tá falando É seu futuro amor Esquece tudo o que passou É como eu digo Na porta de amor o carinho Cerveja, cachaça E calmazinho Puxa É pra tocar no seu coração Alô Respira fundo que a notícia não é boa Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa sendo, sendo idiota E eu seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não fui eu seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Seguiu a me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa sendo, sendo idiota E eu seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não fui eu seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Não foi eu seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu É pra se apaixonar Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordar Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passarei o dia inteiro De pijama Mas do outro lado a vida A vida não dá Saiu mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer no final Me lembrar você E agora Eu tô sendo solto e no forçado Eu tô beijando Sem querer se beijando Era pra ser você Aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou uma caça Saiu mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora E tudo que eu faço Eu tô sendo solto e no forçado Eu tô beijando Sem querer se beijando Era pra ser você Aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô sendo solto e no forçado Eu tô sendo solto e no forçado Eu tô beijando Sem querer se beijando Era pra ser você Aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Mas tô com você 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de bebo E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentir é pra O vaqueiro pra sofrer Chorei, e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Tô na vaquejada, mas com a mentir é pra E chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Saudade da minha morena, chorei Saudade da minha morena, chorei Sobraram Mas com a cada briga da separação Ficaram Os carros de vidas foram no chão Se eu tivesse baixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias sentando Ela nada devia entender Outras loucas voltinhas enganando Coração quase parou de tanto sofrer Minha cruz foi mesa de bar pra tentar te esquecer Coração quase Coração quase parou de tanto sofrer Meia cruz foi mesa de bar pra tentar te esquecer E aí Setado Coração quase parou de tanto sofrer E aí Coração quase parou de tanto sofrer 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 Coração quase parou de tanto sofrer